Homem-Aranha 3 No Way Home está para chegar dia 16 de dezembro E tenho certeza que não só eu, mas muitos de vocês também estão na ansiedade para ver os dois Homens-Aranhas de volta E não só isso, tem uma frase muito icônica e muito importante do Homem-Aranha que a gente quer ouvir de novo E de acordo com um insider aí no Twitter, ele disse que essa frase será dita no filme Não falou por quem, mas falou que será dita E hoje a gente está aqui para conversar sobre esse vazamento e conversar também com quem pode falar essa frase Eu vim trazer a minha opinião Então se você ficou curioso e quer saber mais sobre essa frase icônica do Homem-Aranha Fica até o final do vídeo e vamos ver o que ele falou, bora lá Sou o Salonard, eu sou o Caminho, e sejam bem-vindos ao meu canal E hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo hoje de Homem-Aranha Hoje sim, tá? O vídeo que acho que está saindo durante a semana que eu estou fora, tá? Estou viajando, porém, um vazamento de Homem-Aranha Um vazamento de Homem-Aranha, tá? Aqui eu falei que ia deixar alguns vazamentos de Homem-Aranha prontos aí para soltar enquanto eu estaria fora, né? Falei para vocês que estou cumprindo aqui Dessa vez ele vem, né? Do Insider, sei lá, do cara que vaza as coisas, eu não sei Viewer Anon Soltou para a gente o seguinte, eu vou deixar aí na tela para vocês Os meus amigos da Marvel estão sendo bem pacientes Então aqui está algo que deixará todos vocês muito felizes Antes de os créditos rolarem, né? Subirem as letrinhas, vai e tudo mais Você ouvirá a frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Sem provocar ou piscar para isso Esta linha é real Essa é a frase que muita gente queria ouvir, né? Essa frase aí muita gente está falando que quer ouvir Eu sou uma delas, tá? Eu quero muito ouvir essa frase Porém o cara não especificou quem, né? Nesse vazamento dele aí Quem dirá a frase, tá? A gente já imagina que se essa frase rolar Só um cara, um cara ouviu ela E um cara só, meio que pode, né? Tem a responsabilidade para falar isso Para os outros Homem-Aranhas ou para o Homem-Aranha do Tom Holland A gente sabe que é o Tobey Maguire Não vou fazer mistério aqui não Fazer mistério aqui não, tá? A gente sabe que só o Homem-Aranha do Tobey Maguire Ouviu, tá? Essa frase De ouvir, assim, de outra pessoa falar Só ele ouviu, tá? Que foi do tio Ben clássico, grande tio Ben E ele com certeza, ele vai repassar esse ensinamento Essa frase, essa lição que ele aprendeu, tá? Com o seu tio Ben Para os outros Homem-Aranhas ou para o Homem-Aranha do Tom Holland, tá? A gente sabe se isso é real A gente pode acreditar nisso? Não Porém Eu estava vendo aqui E no Twitch Do Veer Anon, tá? O Big Screen Leads Que é um cara que está vazando muita coisa de Homem-Aranha Está acertando algumas coisas também Respondeu falando que tudo isso é real Com GIF, né? Isso tudo é real Bom, a gente sabe que essa frase é muito perada E o que eu falei lá na minha live do dia 25 Eu também falei que a Marvel e a Sunny Não vão perder um momento sequer Que eles possam agradar a gente, tá? Tanto que seja naquele meme do Homem-Aranha Se eles puderem colocar, eles vão colocar Tanto que seja, sei lá, em colocar os três Homem-Aranhas Colocar um sexteto sinistro Talvez um quinteto sinistro Como eu já trouxe aqui no canal Porém com um sexto ali De última aparição do nada, assim Pra surpreender a gente Então Eles querem agradar a gente Eles querem bilheteria Eles querem público A gente não tem dúvidas Não resta dúvidas Que esse filme Será um grande fanservice, tá? Além de desenvolver Terminar uma história Do Tom Holland Com o Homem-Aranha Será um grande fanservice também Agora com o Motivar Se aberto e tudo mais E essa frase É uma das coisas Mais esperadas pelos fãs E se não tiver Tenho certeza que a gente vai cair em cima Muita gente vai cair em cima Da Marvel e da Sony Se não tiver essa frase Então eu acredito sim Que possa ter Eu acredito que seja O Tobey Maguire Que fala isso Eu não quero Pelo menos na minha opinião Eu não quero que outro personagem Fale isso Porque o único que tem Que ouviu essa frase E que realmente sabe O que essa frase significa É o Tobey Maguire Então Pra mim Na minha cabeça Não tem outro Não tem outro Que possa falar Essa frase Pro Tom Holland E a gente pular Gritar e Desmaiar no cinema Sei lá Se arrepiar Bom Mas essa é a minha opinião Quero saber de vocês Comentem embaixo O que vocês acham Que vocês há desse vazamento Vocês estão ansiosos pro filme Estão ansiosos pra eu ver essa frase Da boca do Tobey Maguire Então Comentem embaixo O que vocês acham O que vocês estão Esperando E vamos trocar uma ideia Vamos conversar um pouco Lembrando que essa semana Até o dia 7 Dia 8 ali Eu estou Foda Estou viajando Então esses vídeos aqui Já estavam Pre-gravados Eu não sei se eu consigo gravar Vídeos pra toda O tempo que eu tô fora Mas Eu tentei Deixar tudo gravado Pra vocês Se você quiser saber O que tá acontecendo No mundo aí Geek Mundo nerd Me segue nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui E fica de olho Também Na comunidade Beleza Também Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder nada E deixa o like nesse vídeo Se você gostou Tá Pra me ajudar Me ajuda demais O apoio de vocês É incrível Rapaziada Muito obrigado Você me assistiu até aqui Valeu falou E até a próxima Eu fui E até a próxima